Bom, hoje na realidade, a leitura de hoje, que é bacana a gente ter esse hábito de leitura, então a gente sempre faz uma leitura, mas na realidade eu queria dar um testemunho de uma obra que eu fiz esse ano e que na realidade era desde o ano passado que eu queria fazer. E no meio do caminho aconteceu algo muito engraçado, que eu não conseguia comprar o quadro. Acredita? Eu não conseguia comprar o painel, né? É, o fornecedor, ele simplesmente não quis atender a Cristina e aí passou muito tempo. Eu fiquei esperando na realidade seis meses e ele não queria atender. E aí, sem uma explicação que a gente possa falar assim, tranquila, ele pegou, entrou em contato. Esse ano, mês passado. E aí ele decidiu fazer a encomenda e a gente foi lá buscar. É, só que na realidade não é desse quadro, que na realidade eu tenho vários quadros, né? E esse quadro, eu já tinha ele mais de dez anos com projeto para fazer nele, então eu sempre tenho vários quadros em andamento, né? Só que quando eu li esse versículo, que eu li o ano passado, que é engraçado a gente ler a Bíblia e dá impressão que tem momentos que a gente lê ela e parece que foi a primeira vez, parece que... Como assim eu li? Como que eu nunca vi isso? Mas o ano passado aconteceu duas coisas muito estranhas. Primeiro eu tive uma crise, né? Eu tive uma crise, cheguei até a colocar esse vídeo na internet, só que o meu filho, que é o pai do meu neto, ele não quis... Ele fez eu tirar esse vídeo da internet, essa é a verdade, né? Mas como eu sou da paz, eu tirei e tudo bem. Mas eu tive uma crise. E aí, assim, eu guardei o vídeo para mim... Crise de riso. Crise de riso, é. Crise de riso. E eu estava fazendo suspense, né? Mas o Clé já cortou o meu suspense. Mas tudo bem. Não, mas eu tive a crise, né? Começou a batar. Crise de riso. Então eu tive crise de riso. Do quê? Eu comecei do nada, comecei... O meu neto às vezes vem aqui para pintar comigo, né? E aí eu comecei a falar para ele o verbo idiotar. Mas eu não sei o porquê que eu fiz isso, né? Hoje, né? Depois de quase um ano, eu entendi que eu tive uma prévia do que nós estamos vivendo hoje, né? Então o caso era o verbo idiotar. Eu idioto. Tu idiota. Tu idiota. Ele idiota. Ele idiota. Nós idiotamos. Idiotamos. Então, isso eu fiz no ano passado. E aí, depois, logo a seguir, eu li um versículo que me impactou, né? Mas, na realidade, esse versículo é o Lamentações 4, 18, que o Clé vai ler. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. E aí, você não acredita. Mas eu fiquei, assim, tão impactada com esse versículo, né? Por um motivo. Que, às vezes, a gente lê a Bíblia e, como aquilo está muito distante, a gente realmente não enxerga, né? Aí, como eu estava falando de 5G, né? De câmaras a todo lado, né? Para saber aonde que quem está, quem é bom, quem é ruim, tudo entra na prima para ela, né? Mas, aí, me despertou. Gente, vigiaram nossos passos. Isso, ano passado, né? E aí, eu fiquei impactada para fazer esse quadro, né? E aí, eu só consegui fazer ele esse ano, porque aí, como eu não conseguia comprar o quadro? Porque eu não vendia. Pode parecer engraçado. Mas, ninguém queria vender o painel para mim, acredita? Aí, depois, aquela pessoa que não queria vender, aí, esses dias, ela falou, uhul, você quer comprar? Falei assim, gente, como assim, Bial? Procurou e não quis? É, mas aí, é que o tempo é do Senhor, não é o nosso tempo, aí fiz, né? O quadro. Então, às vezes, a gente tem que passar por esse momento, para a gente ver que o que está escrito na palavra do Senhor, né? Acabou de ser escrita, né? Então, é bacana. Coloca esse Lamentações 4, 18 no coração, porque, olha, esse é um dos versículos. Eu tenho desafio para decorar, mas esse versículo está no meu coração. Eu não consigo esquecer dele. Então, eu fiz esse quadro, né? Com essa inspiração do Lamentações 4, 18. Então, o Clé também vai ler o... Que eu sou ruim para falar, Tessalonicenses, né? É, só faltou anotar qual que é o... Qual que é, então, mas... Mas tudo bem, vamos achar, né? Examinai tudo. Enquanto ele está lá procurando para dar o número, porque assim, eu sou... É, só faltou esse detalhezinho, né, Cristina? Eu estou voada, mas... Ensinai, examinai a tudo. Retende o bem. E retende o bem. Então, todas essas coisas que a gente está vivendo agora, né? Então, examinai tudo e retém o bem. É bacana a gente vigiar. Porque as nossas atenções, neste momento, está para muita coisa. Então, é bacana a gente pensar de ter essa leitura, de a gente estar aqui conversando. Ó, nós somos pessoas simples, tá? Mas a gente pede a iluminação do Senhor, né? Porque a gente, ninguém, viu? Ninguém precisa de, uau, um doutorado, alguém que fez faculdade para ler a palavra do Senhor, não. Agora ele vai falar... Então, é apenas você ter entendimento e ler, né? Entendimento. E aí, lá na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 21, está dizendo, examinai tudo e retende o bem. E aí, né? A gente vai falar rapidinho, porque o tempinho da gente aqui é pouquinho, né? Mas, é olhar para o que nós estamos vivendo neste momento, certo? E eu vou te dizer uma coisa para você. Dividir e conquistar. É o que nós estamos vivendo neste momento. Então, guarda isso também no teu coração. Dividir e conquistar. E aí, né?